OI PESSOAL Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do Duelo dos Inscritos. Só lembrando aquele Ultra Mega Super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer. E lembrando que hoje é a grande final, é o segundo jogo da grande final, jogo de volta. No primeiro jogo deu 1x0 para Kaito com o Real Plays em cima do Tsunami Buster, com o seu Oreo Comando 666. E no primeiro jogo eu joguei com o time do Kaito Real Plays e nesse jogo agora eu vou jogar com o time do Tsunami Buster, o Oreo Comando 666. Só lembrando, bastante like, bastante comentário, compartilha os vídeos aí que ajuda bastante. Se não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela força no canal que ajuda demais. Lembrando que quando, nos próximos dias aí, eu irei fazer um vídeo abrindo as inscrições pra sexta temporada do Duelo dos Inscritos. Então fica de olho. Lembrando que temos um uniforme novo, o Kaito já estreou no primeiro jogo e vamos continuar com os uniformes do jogo anterior agora. E pra sexta temporada terá uniformes diferentes também, rapaziada. E sem mais delongas, vamos conhecer os times que irão jogar aqui. Todo mundo já tá careca de saber quem são os times, mas vamos apresentar novamente. E hoje eu vou jogar com o time do Tsunami Buster. E ele vem com o Zagomel no gol, Jebu, Montanha, Shuri, Tsunami e Kinha. Na parte defensiva, no meio de campo ele tem Goenji, Fran e Gama. E no ataque tem o Saru. Então esse aqui é o Warrior Comando 666 do Tsunami Buster. E vamos jogar contra o time do inscrito Kaito. Real Plays tem Nero no gol, Tsunami, Sakuma, Kabayami e Kazemaru na defesa. Kido, Fudo e Fubuki no meio de campo. Toramaru, Goenji e Hiroto no ataque. Então esse aqui é o Real Plays do inscrito Kaito, que ganhou o primeiro jogo por 1x0. Sem mais delongas, já vamos para a partida, rapaziada. Bastante like, bastante comentário. Compartilhe os vídeos aí, que ajuda bastante. Não esqueçam. E vamos que vamos aqui. Peço a gentileza de todos aí. Quem puder entrar no canal do Doideira Plays, rapaziada. Dá uma força pra ele lá. Vai lá no canal dele. Ele que disponibilizou pra mim o mod aí dos uniformes e da bola também. Então quem puder dar uma força pro cara aí, eu agradeço de coração, rapaziada. O canal dele aí tá na descrição do vídeo aí. Para essa grande final. Esse é o último jogo dessa quinta temporada do Duelo Desinscrito, velho. O último jogo. Meu Deus do céu, velho. Já chegamos no final do campeonato, velho. E hoje iremos saber quem vai ganhar a caneca personalizada do campeonato, velho. No final do vídeo eu vou deixar o vidrozinho mostrando a premiação do grande campeão. Beleza, velho? E vamos fazer a bola rolar aqui, mano, que já começou a partida, velho. Vamos fazer a bola rolar aqui, já começou, mano. Vamos fazer a bola rolar. Vamos, Fran. Vamos, Fran. Ué, pra frente, mulher. Tá maluca? E lá vem o bom ao montanha. Opa, a bola de todo mundo aqui, velho. E a gente vai perder a bola de novo. Vai chutar. Cheio do tigre. Cheio do tigre. Cheio do tigre. Tá longe o chute. Cheio do tigre. Beleza, ele poderia ter sido a level 1, né, velho. Seria bem legal, mano. Mas a armadilha elétrica. Cheio do tigre. Cheio do tigre. Boa. Já começamos como? Defendendo ou defender o chute. Cheio do tigre. Cheio do tigre. Cheio do tigre. Hop. Floral despe. Cheio do tigre. Cheio do tigre. Boa. Di-cuno. Muro do tempo. Kave. E defendeu. E o Nero já despeide o nosso chute também. E a bola cai no pé do Goende, velho. Já toca pro Fugou, que a gente tenta roubar o chute, mas ele não consegue. Vamos, time. Vamos, time. A ver que o TP aí. Lobo Lendário. E emendou um Lobo Lendário com Queda Celestial. Deixa no comentário o nome pra essa terra. Quase que ainda não saiu. Lobo Lendário e Queda Celestial, rapaziada. E lá vem pressão pra cima do nosso Minho Zanomel, velho. Alta vontade. E é gol. Sufeta a defesa do Zanomel e abre o placar. Um para a Real Place do Kaito. Zero para a área com a Manda do Tsunami Butter. No placar agregado tá 2x0 contando os resultados do primeiro jogo, velho. Complicando. O time dos caras tá mostrando que veio o que veio, mano. Vamos pela lateral aqui. Vamos, Goinge. Ô, louco. Vamos, Gama. Boa, meu time. Ah, eu já tinha apertado o botão, mas ele soltou a bola. Boa, Saro. Não vai passar pela gente. Boa, boa. Vamos, Goinge. Pela lateral. Vamos chutar na cara do Nero, velho. Paca no Scree. Muro do Tempo. Vamos ver quem vai se dar melhor. E é gol. E bata a partida. Um para a área com a Manda do 6x6 do Tsunami Buster. Um para a Real Place do Kaito. Um a um nesse jogo aqui. Já saiu mais gol do que no primeiro. Somando o placar agregado. Somando os dois jogos, até agora tá 2x1 pro time do Kaito. Mas a gente ainda tem que recuperar. Vamos, 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 com o Saro. Vamos, com o Saro. Vamos, com o Saro. Vamos mostrar pra quem a gente veio, velho. Muro do Tempo. É gol. Vira a partida. Empata geral. E os dois times que estão empatados somando o primeiro jogo. Dois para a hora com a Manda do 6x6 do Tsunami Buster. Dois para a Real Place do Kaito somando o primeiro jogo. Nessa partida tá 2x1, velho. Isso é 2, mano. Que jogo, velho. Lá vem. Racing. Lá vem o carrinho de controle remoto, velho. Descubrando toda a nossa defesa e partindo com o ataque. Eu não vou arriscar não, né, velho. Eu vou usar aqui nossa alta vantagem. E a bola cai no pé de Ken Doogle, hein. Que já manda a bola pro Kido e a gente tem uma montanha. Ai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não vai chutar, porque não tem que chute. E a gente ganhou na disputa. Terremoto. Vamos partir pro contra-ataque aqui. Vamos Tsunami, vamos Tsunami. Terce Estelar. Sparkle Wave. E a bola aqui vai ir lá, sabia, vai chegar bem fraca, não é? Pelo do tempo. E defende. E já tem time ao contra-ataque. Toramaru, vai até a montanha. A montanha rouba a bola, toca a bola. O Jebo que já toca a bola pro Tsunami. E o Tsunami toca a bola na manhã à frente. E o Fubuki rouba a bola do Goenjo. No Angel. E agora é a vez do time do Real Play. Fica o ataque. E o Fubuki tá tentando derribar toda a defesa. E a bola já cai no pé de Zago. Meu Kido tenta ir para o contra-ataque pro Saru. O Saru toca a bola, passa o que carrega. O chute de pé pelo meio de novo. E descei pelo floral. E o Saku matado a metade do caminho pra tirar a potência do chute. E o chute nem passe pela defesa. Nem passe gol pela defesa. E o Gama pega a bola, rouba a bola ali como que não quer nada. E vai passando por todo mundo. E vamos carregar o chute. Moro do tempo contra chute e comando. E... Defesa! O Nero defende o chute do Kami tentar mal contra-ataque. O Guguinji. A gente tentava pegar a bola, mas ninguém tá chegando perto. Vamos, time. Alguém que você perdeu. Montanha. Montanha tá chegando. Chegou. Ou não. Cata vento de fogo. Mas como o Guguinji chegou, velho. Será que vamos ver? Não chegou a tempo. Montanha. Que pena. Vamos de alta voltagem. E defende o chute. E a bola caiu perto do Saru. Saru tenta ir marcar. Quando ela atacar, não tem ninguém ali pra ir lá em mal contra-ataque. A gente vai partir pra frente, velho. Claim 1. Boa. Ai, meu Deus. Toca bem errado. Olha a falta. E a falta vai ser cobrada lá na frente pra Kipo. Boa, hein, espial. Toca com o Koramaru. A gente tá sem ninguém aqui, TP. Vamos, time. Vamos. Carril de controle remoto de novo, velho. Que jogo disputado. Que jogo bem equilibrado, velho. Vamos de alta voltagem, velho. Alta voltagem. E defendemos. Finalmente defendemos também o chute. E o jogo segue 2x1, velho. No agregado 2x2. Ninguém rouba a bola dele, não. É, roubamos a bola dele. Já perdemos a bola de novo. E a gente já tenta recuperar. Lá vem o Hirota. A gente dá no meio de todo. Lá vem daqui, mais ninguém. Eita. Tredo. Meteoro cortante. Explode o Meteoro cortante na cara do Zagomeco. Estamos no CTP, velho. Simplesmente estamos no CTP. E é gol. E pá. Tá a partida. 2 para Real Plays do Caio. 2 para Ori. Comando 66 do Dishnamibust. Lembrando que no agregado tá 3x2. O time do Kaito, velho. Porque ele ganhou o primeiro jogo de 1x0. Falta menos de 30 segundos para acabar esse primeiro tempo. Lá vem o Fubuki chutar de novo. Tem que dar para o Eterno. Boa. Recuperamos aqui pelo menos um pouco de TP. Vamos lá. Vamos de armadilha elétrica. Depende isso aí, parceiro. Depende isso aí. Boa, Zagomeu defendeu o chute do Fubuki. E a gente tenta mal contra-ataque, mas tá para acabar a partida. E a gente é desarmado. E a gente desarma o Hiroto. E acaba o primeiro jogo. O jogo disputadíssimo. Como foi no primeiro jogo também. Acaba o primeiro tempo, velho. Lembrando que vamos ficar pegando o tempo aqui. O jogo tá 2x2. Lembrando que o Kaito tá com a vontade que ganhou o primeiro jogo de 1x0. Então, no agregado dos placados, dá 3 para a Real Place do Kaito. 2 para o Oreo Comando do Tsunami Bust. E vamos para o segundo tempo. Sem delongas. Sem mais delongas. Deixa no comentário para qual time. Para quem vocês estão torcendo aqui que seja o campeão dessa quinta temporada do Duelo Desescrito. Deixa nos comentários, rapaz. Eu quero só ver. Deixa aí. Vamos ver. E o dono meia aqui. A gente rouba a bola com a frente. Toca a bola ali para o Goendie. Vamos tentar ir para o ataque para o Goendie. Ah, velho. Eu vou disputar com o Fuda, mano. E eu ganhei a disputa, velho. Boa. Lembrando que logo mais futura... Daqui a alguns dias eu vou abrir... Ih, quase que a gente chuta. Vou abrir a disputa para a sexta temporada. Fique de olho, velho. E lá vem o chute anti-street campo, velho. Descid. Trap drop. Está bem longe. E eu estou sem TP. Ai, vamos, Zagomel. Defende esse chute, Zagomel. Confio, confio. E defendeu. Zagomel defende o chute. Boa, tia. Claymore. Boa. Vamos, Gama. Vamos, Gama. É a nossa vez que sai com o ataque, Gama. Vamos colocar a pressão lá no time de cara, velho. Boa, tia. Chute comando. Gama e comando 13, Gama Strike. Chute comando versus Muro do Tempo. E vamos ver quem vai se dar melhooooor. É gol! Três para Olha, comando 666 do Tsunami Buster. Dois para Real Place do Kaito. Lembrando que você é somando o primeiro placar. Está 3x3 do jogo, velho. Que final linda é essa, velho. Está muito bom essa final, mano. Você é louco. Está muito bom mesmo, mano. Vamos, Fran. Vamos, Fran. Desespero floral. Desespero floral veste o Muro do Tempo. E... Descei. Nero, descei. Chute. Já tenta mal contra-ataque. Vamos, Tsunami. Boa, caí no pé de que. Tsunami, vamos, Tsunami. Vamos driblando todo mundo pelo meio de campo. Vamos tentar o nosso Spike Wave. Tercei-se lá. Yeshah! Sparkle Wave! Surf Estelar! Ih, velho. De novo, mano. É sério. Ih, Bunchaku! A bola nem passou, mano. A bola nem passou, velho. Lá vem. Meteoro Portante! Ah! Lá vem o Meteoro Portante, rapaziada. Ih, aí a gente continua a CTP. Vamos, Agomeu. Recupere-se aí, velho. E é gol! Três para a Real Place do Kaito. Três para de Tsunami Buster com seu Wario. Comando 6x66. Três a três, velho. Mano, tá tensa aqui essa partida, velho. Desde a primeira do primeiro jogo, tá difícil as coisas. Boa! E o Saru pega a bola e recupera. E o Saru vai driblando toda a defesa e espalha. A área na cara do Nero vai chutar. E ele falou, porra, ele vai chutar, velho. Que jogo bom, que jogo emocionante. Muro do tempo. Ih, que ele vai se dar melhor. Vamos todo mundo ficar ligado. É gol! Quatro pararam e o comando mesmo do Tsunami Buster. Três para a Real Place do Kaito. Lembrando que tá 4x4. São, mano, um bom que tem. Dá a história do primeiro jogo do Kaito, velho. Você tá maluco. 4x4, mano. Caramba, tá difícil as coisas aqui, hein, mano. Velho, tá difícil definir aqui. Boa, vamos, vamos de novo. Vamos pro nosso Gamma Strike de novo. Chutei comando 13. Gamma Strike. Saquei. Gamma Strike. Muro do tempo. GOOOOOOOL. Vira a partida. Cinco pararam e o comando 666 do Tsunami Buster. Três para a Real Place do Kaito. Lembrando que não tá 3x4, porque tem um gol. Que ganhou o primeiro jogo de 1x0. Então tá 5x4, velho. E olha a falta. 5x4. Mano, que jogo tenso, velho. O jogo tá muito bom. Ninguém vai roubar a bola dele, não. Vamos, Montanha. Boa, Montanha. Boa, apareceu na hora certa, meu parceiro. Remoto. Caramba, roubou a bola da gente. Ai, ai, ai. Eu acho que a gente ainda tá sem TP, velho. Pô, Azago Mel. Manda a bola lá pra frente, time. Manda a bola pra frente. Vamos, Fran. Você ainda tá... Carregou, carregou o Zuki. Eu vou disputar com ele. E eu vou ganhar a disputa. Vamos, Tsunami. Mas é desarmado pelo Fubuki. Não é, Nung. E os dois times são muito guerreiros. Os dois times quer a vitória qualquer preço, velho. Os dois times estão lutando pelos seus ideais aqui. Furacão de fogo do meio de campo. E vai emendar com o Queda Celestial. Furacão de fogo e Queda Celestial. Vem com o comentário e o nome pra essa técnica combinada dos dois. Eu acho que ainda não saiu no campeonato também, velho. Boa, finalmente recuperamos um pouco do nosso TP. Alta voltagem. Defendeu. Recuperou o TP na hora certa, Azago Mel. Vamos pro ataque da Fran, mano. Vamos pro ataque da Fran, velho. Desemperou o Floral. Que mofo, mano. Caramba, a defesa dele tá muito boa. Agora passou. Agora passou. Acioneta. E defende o chute. Tá mal contra-ataque. O jogo tá chegando na sua reta final. Vamos, 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 ó, louco, time. Não dá lá numa dessa. Não dá no meio. Lá no meio. Não tem de ruim. Fica de superiais. Três, dois. Quão de pengui. Tá longe o chute, hein? Tá longe. Boa, ainda tem que TP. Ufa, que sorte que ainda tem TP. Alta voltagem, defendeu. Segue, sinto, velho. Mano, que tenso. Ah, louco, deu no meio aqui. O juiz não deu nada, mano. O juiz não deu nada, velho. O juiz não deu nada, velho. Oh, meu Deus. Tá sem TP de novo, Zagomel. E... É GOOOOOOOL. Diminui o placar. 5. Parória, comando, meia, meia, medo do tsunami bunker. 4 para a real place do Kaito. Lembrando que tá 5, velho. Somando o primeiro placar, o placar do primeiro jogo. 5 a 5, velho. Meu Deus do céu. Vamos, time. Mano, tá bem sempre de vocês, meu time. Eu vou mandar lá na frente, velho. Eu vou mandar lá na frente. Vamos, Gama. Vamos partir pro ataque, Gama. Falta menos de 30 segundos pra acabar. Esse é a partida. E o jogo segue pra dar vítulo, velho. Gama strike. Vamos lá, vamos lá. Puro do tempo. E... É GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. 6, parória, comando, meia, 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 tsunami buster. 4 para a real place do Kaito, velho. Lembrando que não tá 4x5, velho. Por causa do primeiro jogo que foi 1x0 pro Kaito, mano. Vamos, Saru, vamos, Saru, vamos, Saru. Leva o seu time pra vitória, Saru. Pô, velho, tá difícil as coisas aqui, mano. Muro do tempo. Pode ser o último contra-ataque, velho. E defendeu. E o Nero defende, chute. E acabou. Acaba a partida e temos um campeão. Acabou esse jogo disputadíssimo. 6, parória, comando, meia, 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 do tsunami buster. 5 para a real place do Kaito, somando o primeiro jogo que foi 1x0. Ele fez um gol no primeiro jogo. E 4, agora 5. E o tsunami fez 6. E acabou e temos um campeão. Parabéns pra você, tsunami buster, com o senhor, e o comando, meia, meia, meia. Que foi o grande campeão dessa 5ª temporada do duelo dos inscritos. Meus parabéns, meu parceiro. Você foi o grande campeão. E um parabéns também pra você, Kaito, com o seu Real Play. Que jogou muito no primeiro jogo. E jogou muito nesse segundo jogo também. Jogou demais. Seu time é muito bom. Você é o vice-campeão. Meus parabéns também, meu parceiro. Seu time também é muito bom. Né? A cor que chegou na grande final do tsunami buster. Seu time é muito bom. Você tá maluco, velho. Você tá louco demais. Seu time é muito bom. Ganhou. E você vai ganhar a premiação, que é a caneca mágica dessa temporada. Lembrando, como eu falei no começo do campeonato, essa caneca era a premiação do campeão da 4ª temporada. Como ele não se identificou, não correu atrás pra ganhar, pra resgatar o seu prêmio. Eu tô dando ela pra você, beleza? Então vou deixar o videozinho aqui. Um trechinho do vídeo que eu mostro é a premiação. Mas antes de deixar o trechinho do vídeo, vamos para a última pergunta secreta desse campeonato, velho. Chegamos no final da 5ª temporada. E lembrando que nos próximos dias eu irei fazer um vídeo abrindo inscrições pra 6ª temporada, beleza? Então a pergunta secreta vai ser relacionada ao campeão. Quais foram o placar de todos os jogos até agora do time do Tsunami Buster? O Warrior Command 666. Quantos jogos ele fez e de quanto ele ganhou cada jogo? É isso aí. Essa é a pergunta secreta. Então, muito obrigado por tudo. Meus parabéns, Tsunami Buster. Entre em contato comigo lá pelo grupo do WhatsApp e manda um privado pra mim lá. Todos os seus dados, o endereço, o nome completo. Pra mim poder mandar a premiação pra você por correio. Não esquece do CEP, número da casa, bairro. Tudo certinho, nome completo, tudo certinho. Pra mim poder mandar pra você pelo correio, sua premiação. Vai mandar pelo correio, beleza? Então vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Meus parabéns para o Tsunami Buster. O Senhor é o Comando que foi o grande campeão dessa 5ª temporada do Duelo dos Inscritos. E agora fica com o vídeo que eu mostro a premiação que ele vai levar pra casa, beleza? Valeu, falou, é nóis. Fui! Tsunami Buster. 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 Obrigado.